Fala moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um episódio da nossa série de Novo Mundo Galera, estou sozinho novamente porque os horários não estão batendo de jeito nenhum Eu sei que vocês já estão cansados de ouvir isso, mas é sério, não tá batendo de jeito nenhum, cara Sério, eu e o Veno, nós temos horários distintos e tá complicado, mas teve um problema pior ainda Esse problema é bem sério, eu e o Veno brigamos É, nós brigamos, porque, porque, porque na verdade, é, complicado galera, complicado mesmo Na verdade a gente brigou porque eu queria pegar a Royal Guardian e ele não E aí não aconteceu que a gente brigou, é, tá difícil Tô brincando galera, tô brincando com vocês Enfim, eu vou nesse episódio pegar a Royal Guardian Sword, ok? Então, é isso, espero que vocês curtam o vídeo Se vocês quiserem mais episódios de Novo Mundo, vão lá no canal do Veno Porque ele está postando com muita frequência, eu fiquei alguns dias sem postar Eu peço desculpas, mas é porque eu estava muito ocupado Muito ocupado Aí, 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 afinal, safado Caramba, estava muito ocupado viajando galera, foi mal Aqui, beleza Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou, eu vou, eu vou tentar procurar a Royal Guardian nesse episódio O único problema é que está muito difícil encontrar a Royal Guardian galera, muito difícil mesmo Sério, eu estava muito afim de encontrar ela, só que, porque, não sei se vocês sabem, mas Nossa Senhora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma, calma, não, 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 quebra, não, quebra, não, quebra Matamos Nossa, se ele quebrasse a nossa casa de novo, eu ia ficar bem bravo Tá, enfim Uma coisa que é importante Ai, sai fora véi, como que eles estão invadindo minha casa? Ah, óbvio, a porta está aberta O que foi isso? Ah, não sei, ele morreu pela, pelo vento da minha Big Berta, eu acho Enfim, eu estava pensando também em dar uma, dar uma, uma melhorada nas nossas furnaces, né Eu estava querendo fazer mais algumas coisas também Ah, não sei, essas maçãs aqui parecem ser muito interessantes, cara, sério Muito legais Olha isso, olha o tanto de maçã que a gente tem aqui de diferente, né Olha, a gente tem até uma pistola aqui pra fazer Mas, enfim Deve ter outras coisas legais aqui pra gente fazer Ah, e aí na Royal Guardian eu deixaria pra ir atrás junto com o Venom, entendeu? É, acho que ficaria mais legal Caramba, galera E essas Bedrock, como que a gente faz? Caraca, dá pra gente encontrar Bedrock Que lá, que da hora, velho Que da hora E tem a Apple E tem a Apple da Apple Que estranho, né Maçã da maçã Enfim, vamos dar mais uma olhadinha aqui O que a gente tem Ah, no hora, spawn é interessante Porque se a gente fizer Deixa eu ver quais spawns eu tenho aqui Calma aí Vamos ver Vamos ver Nós temos aqui o Cloud Shark Nós temos aqui também Nada E aqui desse lado nós temos o que? Ah, ótimo Nada também Maravilha Maravilha Porque se a gente tiver Alguns Alguns mobs pra Pra spawnar Opa A gente tem o Ender Dragon Ah, será que a gente usa o Ender Dragon, cara? Não sei Porque a gente tem Algumas cercas Pra gente colocar É muito da hora A gente coloca eles como Como se fosse uma jaula Quer ver? Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui Cadê? 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 Ah, eu não tô achando Aqui, ó Isso aqui, ó Kaged Não sei o que Entendeu? Vamos ver se a gente tem o Kaged Ender Dragon Kaged Ender Dragon Ui, tem, galera Ah, não tem não Ah, tem sim Olha aqui Que doido, velho Que doido Vamos ver o Kaged Como que a gente faz Ela Como que eu faço Essa porcaria Essa jaula, velho Eu sabia Como fazer essa jaula Mas agora eu não sei mais Enfim A gente pode fazer Então A gente pode fazer Porque daí é só a gente jogar No bicho, entendeu? A gente faz isso daqui Então E aí a gente joga no bicho Olha que da hora Beleza, galera É bem simples A gente fazer Esses Kageds A gente só vai precisar De Iron E também De madeira De sticks Só que eu tô procurando Aqui stick Não tem não Aqui stick Beleza Ótimo Agora a gente faz o seguinte A gente pega Faz alguns sticks Assim, ó Fazer bastante 64 Ótimo E E aí a gente coloca E faz o seguinte Assim, ó Beleza Maravilha Então temos aqui Oito Oito Kageds Aí a gente pega Este Acho que eu vou pegar Esse Kassovari Aqui, cara Pegar esse Kassovari Que é melhor Pra não ter muito problema Porque o Under Dragon Pode destruir minha casa Tá, Kassovari A gente pega aqui O balde d'água Aqui E aí a gente cria O spawn dele Que é simples, né É só a gente fazer isso aqui Ótimo Legal E agora Por último A gente vem aqui fora E vamos separar já Aqui as nossas jaulas, né Aqui E agora a gente vem aqui, ó E vamos spawnar ele Deixa eu só comer um pouco Pra não ter problema E vamos lá Três Dois Um E ok Ah, sério isso Que é um Kassovari? Caraca Eu achei Ah, velho Ah, enfim Prendi o Kassovari Sai fora Que droga, velho Eu achei que tipo O Kassovari Era tipo um bichão Fortão, velho Pensei que era Um daqueles dinossauros Lá, sabe Mas enfim Vamos fazer outra Então vamos pegar e fazer o Ender Dragon De uma vez por todas Vai Deixa eu guardar essas coisas Que tá me enchendo Ahn Cadê a água Tem que ter mais água aqui Agora a gente vem E coloca Opa Coloca o Ender Dragon Coloca a água E maravilha Agora sim Agora sim A treta vai começar Vamos lá A treta vai começar Com muita facilidade Vai lá Três Dois Um E Foi Não 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 Eu fiz besteira demais Nossa Isso foi a maior besteira Que eu fiz na minha vida Isso foi a maior besteira Que eu fiz Isso foi a maior 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 Com certeza foi a maior Com certeza Vou ter que matar Vou tentar Vou tentar Vou tentar Peguei Não 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 Caramba Que que eu Fiz Que que eu Fiz Calma 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 Dragão Calma Dragão Calma Dragão Peguei Peguei Pelo menos Eu peguei Nossa Pelo menos Eu peguei Gente Cara Pelo menos Ele não destruir minha Casa Mas foi por Poco Jesus 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 Amado Galera Olha isso Eu esqueci Que o Ender Dragon Destruia tudo Meu Deus Do céu Velho Eu achei Que tava Com o Mob Griffin Ligado Nossa Ele destruiu Um diamante Ele destruiu A fonte Do Venom Venom Vai me matar Agora sim A gente Vai brigar De vez Agora O Venom Vai querer Me matar De vez Galera Meu Deus Do céu Que besteira Mas enfim Deu certo Deu certo Daí Olha só Vocês Por favor Não falem Para o Venom Que foi eu Que fiz Isso aqui Não Fala Que foi Meio Que um Creeper Ou um Ogro Que explodiu Por favor Agradeço Bom Enfim Aqui Nós temos O Ender Dragon Preso Já na nossa Jaula E temos Também Esse Cassavari Que não serve Para nada Mas aí Eu posso Soltar ele A hora Que eu quiser Entendeu Olha aqui Entendeu Eu solto ele Legal E aí Eu venho Aqui Caramba Prendo ele De novo Entendeu É tipo Como se fosse uma pokebola De monstros É muito maneiro Galera Muito maneiro mesmo Então Bom É isso Caramba Velho Eu destruí minha casa inteira Caramba Muito burro Enfim Se vocês Curtiram o vídeo Eu peço que vocês avaliem O vídeo com o gostei Com o favorito Eu estou brincando Essa parte que a gente brigou Não tem problema nenhum É só A parte que A gente está sem horário mesmo Para gravar Galera Sem horário mesmo E a gente já vai Encaminhar para o final Dela Porque a gente vai matar O The King E vai matar O The Queen E aí depois a gente Começa uma outra série Eu e o Verão também Beleza Já que a gente gosta Tanto de gravar junto E a galera também gosta Pra caramba Quando a gente grava junto Então a gente vai fazer Outras séries juntos Ok Bom Galera Temos umas pokebolas Agora Temos nossas queridas Pokebolas Será que a gente tem mais Aqui? Temos Temos mais uma O resto eu tudo gastei O desespero Na hora que o Ender Dragon Começou a jogar Matar todo mundo Que isso Que susto Bom Então é isso galera Próximo episódio E o Verão Vamos lá Procurar Royal Guardian Sword Que é a melhor espada Do jogo Ok Muito obrigado A todo mundo Que assistiu o vídeo Por favor Não se esquece Não se esquece mesmo De deixar o like Porque é muito importante Espalhe o canal Para todos os seus amigos Manda para todos os seus amigos Mesmo Porque a gente já está chegando A 7 milhões de inscritos E isso é muito importante Galera A divulgação Vocês precisam ajudar Ok Nossa senhora Os elefantes ali Na água Gente Os elefantes Tomaram os lugares Dos tubarões Olha isso Que pouca verga Ai o Doom Meu Deus do céu O Venom colocou O elefante ali Ótimo Ótimo então Então beleza Melhor ainda É isso galera Muito obrigado Por que assistiu Valeu Falou E Tchau Tchau